Olha, um homem de 21 anos foi preso, suspeito de ter abusado da própria prima. O crime teria ocorrido em 2018 e na época a menina tinha apenas 13 anos. O Neto Mota tem informações pra gente, daqui a pouquinho a gente vai trazer esse caso, porque assim, a gente tá acompanhando uma escalada no número de casos de abuso sexual, de estupro de vulnerável, de assédio sexual, é algo que nos preocupa muito. Estamos acompanhando, inclusive, vários casos. Na semana passada a gente trouxe os relatos aqui, inclusive de vítimas, de pais de vítimas também, do caso que aconteceu em Rio Largo, numa escola de Rio Largo, tá? E sempre a gente tá trazendo aqui casos também no interior de Alagoas. O Neto Mota vem comigo agora pra mostrar que não é a primeira vez, né Neto, que a gente mostra aqui no Cidade casos como esse. E em muitos desses casos, o agressor, o estuprador, está dentro de casa. Algo lamentável, Neto. Pois é, Mora, dessa vez, o crime aconteceu, segundo as investigações, no ano de 2018, no dia 14 de maio daquele ano, que chama a atenção, dois pontos, né? O primeiro ponto que chama a atenção é que faz três anos. O segundo ponto é que o dia 14 de maio antecede, em quatro dias, o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, veja só, há três anos, de acordo com a Polícia Civil, esse crime foi cometido e somente hoje, durante as buscas no povoado Maria Preta, em batalha, a polícia conseguiu prender esse homem depois de um mandado da Justiça. A delegada que estava à frente do caso e participou da operação gravou um vídeo pra gente. Vamos acompanhar. Na manhã de hoje, policiais civis da Delegacia Regional de Batalha realizaram a prisão de um homem de 21 anos de idade, o qual é suspeito de, no ano de 2018, ter estuprado sua própria prima, uma criança de apenas 13 anos, contra sua vontade. De acordo com relatos, o homem ofereceu carona a esta adolescente e a estuprou no caminho para casa. Inclusive, o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é comemorado no dia 18 de maio, reforça a importância da denúncia ou procurando o Conselho Tutelar ou ligando para o DISC-100, que é o DISC-Direitos Humanos. Edson. Edson.